O que é isso aí, mano? Olha! Não, pô! Olha, tio, você vai corrigir um cocuroto! Pô, senta pra trás! Vocês são um pouquinho maior que o de oito! Não ganhou o rango de oito! Vai, bai! Tá sendo filmado, vai lá! Vai, Mateus! Vai, Mateus! Olha, pensa onelo! Pensa onelo! Só fechar os olhos, só! Ah, tira o óculos! O óculos tá em grau! Parece que é mais fundo! Vai, ó! Vai, ó! Tá vendo a diferença? Vai, vai! Você tá com o óculos de Juninho! Honra esse óculos do Noia! Passaram a perder e falaram, olha o Roy aí! Vem me perguntar o que era Roy aí! Vai, Mateus! Vamo! Vê lá que eu sei que tá aqui! A única coisa que vai acontecer é você cair, mesmo! Vamo, boy! Desce o barranco, boy! Eu quero ver você descer! Vai, Bagrão! Vai, Bagrão! Vai, Bagrão! Vamo, senão vai acabar a fita da câmera! Agora já é ele! Empurra ele! Empurra ele! Direito o Kidão aí! Desce, rapaz! Vai, Direito o Kidão e vem! Direito o Kidão! Acerto o Kidão! Vem bater no pé até aqui! Tem uma raiz lá! Reto o Kidão dela e deixa descendo! Vai, Roia! Não é bom! Vê que você descobriu isso ali! Vai quebrar o pescoço! Aqui! Reto o Kidão dela e deixa ele lá! Exigente da Rosa Branch no meio! Duvido que você acerte, Fabiano! Deixa ela descendo por porra! Tá louco! A vaca tá louco! Pera aí! Vamos descer aí então! Vem cá! Segura aí! Desce pra ele então, viado! Aí! Agora vai embora! Agora passou a raiz! Não! Estou segurando aqui! Nossa! Isso é cagão! Segura aí que eu monto! Vai montar e descer! Ah, monto! Que jeito que eu monto no lugar desse! Vamos montar, né? Você vai bober com ele! Tá no jeito! Vamos montar e deixar o trem descer! Vai, Daniel! Ajuda aí! É! Eu te contar, viu? Vai que isso! Meu braço não vai! 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 Aí! Segura, Daniel! Nossa, beleza fodida! Segura o Kidão reto! Não! O Kidão tá reto! Tá engatado esse trem? Tá engatado, Braga? Pronto! Que beleza! Aí! Desceu, Magrão! Aí! Quer ver? Ai, mano! Para aí, meu Deus!